Meu amor, a vaca da sua mãe me paga. Você não imagina a vergonha que eu passei, não, você não imagina. E você pode ter certeza que ela fez de propósito, tá de sacanagem mesmo. Porque além de me dar uma blusa de um número três vezes maior que o meu, ou seja, sugerindo que eu sou gorda, a Jararaca ainda me deu uma blusa da Lacoste, falsificada. É, com direito à etiqueta e tudo, sabe? Que era pra me fazer de palhaça mesmo. Pra eu ter que ir na loja, trocar e acabar pagando o maior mico da minha vida. Não se tinha que ver a cara da gerente olhando pra mim. Olha, senhorita, me desculpe, mas essa blusa não pertence à nossa confecção, ela é de camelô. Todo mundo olhando pra mim, a loja inteira, todos os vendedores, todos os clientes, como sendo eu, a contraventora. Acabei tendo que pedir desculpa. E pra não sair por baixo, não acabei fazendo umas comprinhas. Que na hora de pagar, a merda do cartão ainda por cima não passou. Conclusão, nunca mais eu posso pisar naquele shopping. Agora, duas perguntas eu te faço. Primeiro, você teria, por acaso, alguma coisa a ver com o fato do meu cartão não ter passado? E segundo, você se importaria se eu matasse a sua mãe? E aí O que é?" Obrigado.